A nossa equipe de reportagem está aqui na linha 176, no quilômetro 4,5 praticamente. Nós estamos aqui próximo de uma ponte que dá acesso à Escola José Veríssimo. Por que a Escola José Veríssimo? Porque as aulas foram suspensas devido à má situação que se encontra aqui a linha 176 e demais linhas vicinais aqui do município de Rolim de Moura. Devido a isso, as aulas foram suspensas nas escolas aqui na zona rural. E como vocês podem acompanhar, olha a situação que se encontra essa ponte aqui. Esse buraco aqui é na cabeceira da ponte. Então, devido a essa situação da ponte estar assim e também da linha estar em situação precária. As aulas foram suspensas, até agora não tem ainda uma data definida. E também se realmente a Secretaria de Obras vai recuperar essa linha aqui. Da forma que está aqui essa ponte, fica praticamente impossível passar um ônibus aqui cheio de crianças para levar para a escola. Devido a isso, as aulas foram suspensas aqui na linha 176, na Escola José Veríssimo. A própria entrada da escola aqui, há valetas e buracos que praticamente impossibilitam dos ônibus chegarem até a escola. A situação realmente é complicada. A escola se encontra aqui de portões fechados. Nem mesmo a direção, nem mesmo os servidores permanecem aqui na escola. Nós recuperamos a 196 Norte, onde o povo até fala lá, os moradores, foi uma tromba d'água que caiu. Choveu numa noite aí, que era para chover previsto em 20 dias, ou no mês inteiro. Choveu num dia só. Também estamos na 192 Norte, ali no Tubo Arme, com a equipe também recuperando. Outra equipe na 164 Sul, vários pontos também danificados, as fortes chuvas. E a equipe não para, só que o problema é o tempo. Hoje mesmo já está previsto para chuva tarde. Então a gente está correndo contra o tempo para dar trafegabilidade o mais rápido possível nessas linhas vicinais. Agora outra preocupação também é quanto à linha 176, que está em uma situação precária. Duas pontes com a cabeceira da ponte acabaram abaixando, enfim. E é uma preocupação dos moradores, porque se for passar um ônibus com criança ali, é perigoso. Sim, nós estamos com a equipe de prontidão. Inclusive essa ponte do quilômetro 4, 176 Norte, do quilômetro 9, a gente vai fazer uma parceria com os produtores rurais, que nos cederam as madeiras viga e a gente mão de obra e as pranchas. Estivemos lá com a equipe, lá no Português, e a madeira não sai de dentro do sítio. Devido às grandes chuvas, o caminhão começou a atolar, nós paramos. Mas a gente está esperando o tempo levantar o mais rápido possível, para a gente ir com a equipe novamente lá, retirar essa madeira e fazer essa ponte o mais rápido possível. O prefeito já nos determinou que a gente fizesse isso. Agora a questão é o tempo que não está nos ajudando, mas a equipe está pronta e preparada para a gente recuperar não só essa da 176 Norte, mas a 64 também, e dar manutenção em todas as pontes do município. Agora, Marcelino, então a previsão de voltar-se às aulas amanhã, que seria feito um serviço paliativo nessas linhas, praticamente fica impossível. Olha, nós, por exemplo, estamos correndo, o problema é a chuva e o tempo é curto. Mas eu estou hoje com quatro equipes nas linhas. Se o tempo nos ajudasse, amanhã à tarde as linhas estariam resolvidas. Menos a 76 Norte, a questão da ponte, que essa requer mais tempo, mesmo quando a gente conseguir retirar madeira, vem o tempo de execução, de recuperação da ponte. Mas eu acredito que até amanhã à tarde, se a chuva deixar e contribuir um pouquinho, a gente vai estar recomendando todos esses pontos críticos nas linhas.